Reverendo Frei Marcelo Aquino, reverendo Padre Tiago Fragoso, Caríssima Priora, caríssimos confrades da Ordem Terceira, apresados irmãos e irmãs, é uma grande alegria podermos celebrar a abertura dessa novena em honra de Nossa Senhora do Carmo, colocando-nos desde este momento sob a Sua proteção. Porque Ela é Nossa Mãe, e como Mãe dos Carmelitas, como Mãe de todos nós, de todos os batizados, a Santíssima Virgem é o nosso refúgio. Para nós, a Santíssima Virgem é a proteção segura. Proteção, em primeiro lugar, de nós mesmos, de nossas próprias mazelas, de nossos próprios pecados, de nossas próprias fragilidades. Mas, sobretudo, Ela é o nosso socorro para que nós possamos subir à montanha que é Cristo. Ou seja, a Virgem do Carmo não apenas nos quer proteger para que nós permaneçamos na planície, mas Ela quer também nos socorrer na subida, ser o nosso estímulo para que nós possamos avançar no caminho da santidade, cujo sino é Jesus Cristo, mas cujo melhor espelho é Ela mesma. Hoje, se nos propõe meditarmos acerca dessa invocação da ladainha de Nossa Senhora, em que nós a chamamos de Speculum Justitia, espelho de justiça. Por que a Igreja chama a Santíssima Virgem de espelho de justiça? Porque como um espelho ela reflete. Toda a vida e toda a missão da Santíssima Virgem consiste em refletir a luz de um outro. Por isso, a teologia diz que a Santíssima Humanidade de Nosso Senhor Jesus Cristo para nós é mistério solis. é o mistério do sol. Porque ele brilha pela sua própria virtude. Pelo fulgor da divindade que emana da santidade de sua pessoa divina. mas acerca da Santíssima Virgem a teologia refere-se a ela a partir da ideia de Misterium Lune mistério da lua. Porque como um satélite ela reflete a glória do seu filho. Ela nos transmite essa santidade que ela recebe como ninguém dele. Não há ninguém que esteja mais perto da fonte do que ela. Não há, portanto, quem efetivamente possa comunicar a glória de Jesus Cristo tanto quanto ela. Por isso, ela é um espelho. Porque ela é o reflexo mais perfeito da glória de Jesus Cristo. Mas ela não é apenas um espelho que reflete a imagem de um outro. A igreja chama de Speculum Justitia. Ela é espelho de justiça. E o que significa justiça? A palavra justiça no Velho Testamento é muito, muito, muito importante. Ela aparece no hebraico com a palavra Tzadik, que significa aquilo que é reto, aquilo que não é tortuoso. Ou seja, se justo é aquilo que é reto, na Sagrada Escritura, a justiça tem a ver com a retidão diante de Deus, ou com a retidão que nos conduz a Deus, ou que nos faz estar endireitados, ajustados, segundo a vontade de Deus. Portanto, o justo, no Velho Testamento, é o Santo. Justo é sinônimo de Santo. E sinônimo de Santo em sentido mais perfeito. Essa mesma ideia aparece no Novo Testamento. Quando São Paulo diz na Carta aos Romanos que todos pecaram e estão privados da glória de Deus, mas a justificação se dá gratuitamente, o que ele está nos dizendo é que justiça em sentido teologal é algo que para o homem é inatingível porque só Deus é santo. Qual criatura poderá ajustar-se a Deus? Qual criatura poderá diante da nossa deficiência colocar-se ajustada dentro dos perfeitos propósitos eternos com os quais Deus nos criou? Por nós mesmos isso é impossível. Por isso São Paulo diz aos Efésios é por graça que sois salvos ou seja é Deus que nos justifica mas Deus nos justifica pelos méritos de Jesus Cristo ou seja ele se fez homem para morrer por nós a fim de pagar pelas nossas iniquidades iniquidades a palavra iniquidade vem do latim e significa aquilo que é torto diferentemente do que aquilo que é justo aquilo que é tortuoso aquilo que não é eco aquilo que não é igual portanto Cristo morreu para pagar pelas nossas iniquidades a fim de nos redimir mas de São Paulo ele ressuscitou para nossa justificação ou seja para nos dar a sua justiça para nos comunicar a sua santidade o que significa que por nós mesmos nós não podemos ser justos é Deus que nos justifica é Deus que nos santifica e Deus o faz através da santíssima humanidade de Jesus Cristo cujo sacrifício mereceu a nossa justificação a nossa santificação ora se Jesus Cristo é o nosso santificador o nosso justificador e mesmo o Espírito Santo só nos pode santificar graças aos méritos de Jesus Cristo por aquilo que ele fez por nós porque a igreja chama santíssima virgem de espelho de justiça justamente por causa da sua missão singular ou seja se aquele que nos justifica é Jesus Cristo mediante a sua santíssima humanidade a qual se doou por nós em sacrifício a sua encarnação se deu nos decretos da misteriosa e eterna providência de Deus em união intrínseca com a missão de Nossa Senhora ou seja ao criar o mundo Deus já sabia que nós iríamos cair e portanto já previu o nosso Redentor e prevendo previu como natum ex muliere para utilizar a expressão de São Paulo aos Gálatas como nascido de mulher ou seja o mesmo decreto divino da encarnação é o decreto divino da eleição e da predestinação de Nossa Senhora no ofício da Imaculada nós dizemos essa expressão Deus a criou ab eterno desde toda eternidade não porque Maria Santíssima fosse eterna não mas porque o desígnio da encarnação a previu como a cooperadora que lhe era necessária quando Deus criou Adão e o viu sozinho disse que não era justo que o homem estivesse só e portanto criou para ele uma exer essa é a palavra hebraica que significa uma auxiliar uma cooperadora que lhe fosse digna e a retirou de sua costela ou seja não do alto nem dos pés para que ela fosse um espelho de Adão para que ela tivesse por assim dizer em sua própria natureza um reflexo uma imagem daquilo que era Adão no mistério da encarnação Deus previu a encarnação de Jesus Cristo e para isso previu uma auxiliar que fosse digna dele alguém que lhe fosse fornecedora da natureza humana alguém que lhe outorgasse de uma maneira livre e portanto meritória essa humanidade que seria um instrumento na nossa salvação por isso sendo mãe do verbo encarnado Maria Santíssima é espelho da justiça aquela pelo qual nos vem não apenas aquele que é o mais santo de todos os santos mas aquele que pelo seu sacrifício mereceu toda a nossa santificação até o fim do mundo exatamente por isso a Santíssima Virgem é imaculada é pura ela é um espelho da justiça verdadeiramente não é um espelho embaçado não é um espelho quebrado não é um espelho imperfeito porque a obra da redenção é perfeitíssima o nosso Redentor não poderia vir por um vaso não redimido seria incoerente com a sua obra de santificação a escritura diz que os caminhos do Senhor são sempre retos são sempre portanto justos Deus não anda por caminhos tortuosos isso significa que ele não poderia vir a esse mundo através de uma escrava de Satanás que tivesse sido infectada pela fétida mancha do pecado original se quer por um instante isso seria inconcebível diante da santidade de quem ele é ele é santo se os céus dos céus são santos por causa dele como ele poderia encarnar-se através de uma pecadora apenas os blasfêmos podem dizer isso como por exemplo Lutero Lutero no início da sua heresia acreditava em Imaculada Conceição mas no final de sua vida cego pelo orgulho completamente obstinado pelo espírito do engano chamava Nossa Senhora de Pecatrix Magna máxima pecadora uma grande pecadora blasfêmia blasfêmia porque Deus é desonrado maximamente pensando-se que ele nos redimiria por um caminho de pecado ilógico inaceitável por isso ela é Imaculada ela é um verdadeiro espelho de justiça e como espelho de justiça como reflexo da santidade de Jesus Cristo ela é para nós a influência certa a fim de que nós também possamos receber a sua santidade uma escritura espiritual chamada Marie de Santa Teresa Maria de Santa Teresa uma monja flamenga do século 16 escreveu um opúsculo chamado Union Mystique a Marie a União Mística a Maria e ali dentre tantas coisas que ela dizia estava a verdade de que o caminho ordinário da santidade havia sanctitatis para todos os cristãos que é a união com a humanidade santíssima de Jesus Cristo muitas vezes comporta sacrifícios espirituais extremos no fundo esta é a espiritualidade do Carmelo em que na aridez da montanha sagrada nós aprendemos a alegria de uma subida que se faz apenas de um gáudio espiritual a espiritualidade do Carmelo não é uma espiritualidade fogosa festeira do ponto de vista humana não a espiritualidade do Carmelo é uma espiritualidade árida feita de esvaziamento de renúncia feita de um despojamento inclusive das coisas sensíveis que talvez fossem as mais inocentes mas que tornaria o nosso olhar turvo diante desse sol que é Jesus Cristo ora dizia Marie de Santo Rez que muitas vezes as provações espirituais pelas quais passa uma alma no seu processo de ascensão são quase impossíveis de serem suportadas e de fato isso coincide com a doutrina de Santa Teresa e também de São João da Cruz sobretudo deste último quando nos fala das noites dos sentidos e do Espírito em que nós temos que nos despojar por um princípio sobrenatural operado pela graça em que Deus nos vai desencardindo de nós mesmos mas dizia ela assim como existe a via ordinária da santidade existe uma via especial da santidade que ela chamava de via Mariales mais ou menos em comparação com essa analogia assim como é difícil olhar para o sol sem queimar os olhos é mais fácil olhar para a lua e não ser violentada por ela portanto dizia Marie de Saint-Rez que em Nossa Senhora nós temos um auxílio doce um auxílio gentil que nos torna viável a via da santidade olhando para ela nós recebemos a luz do sol mas a luz do sol refletida nela essa luz ao invés de nos queimar se nos torna um refresco ao invés de nos cegar se nos torna uma orientação no meio da noite ao invés de ofuscar a santidade dos demais santos a faz brilhar como as estrelas do céu portanto ao olharmos para Maria Santíssima recebendo por meio dela a luz do sol o reflexo de Jesus Cristo nós nós somos profundamente influenciados a entrar na senda da justiça na senda da santidade porém sem agressões essa por exemplo foi a experiência de uma monja que relatou ao padre Olivier fundador dos seminários de São Sulpício a sua experiência espiritual ela passava por uma grande noite escura do espírito sofrendo terrivelmente com todas aquelas privações das graças sobrenaturais pensava já não suportar mais o peso sua alma estava como que dilacerada até que num momento ela recebeu inspiração de consagrar-se a Nossa Senhora ela o fez e dentro de poucos dias atravessou por aquele deserto e chegou no cume da santidade o padre Olivier portanto um cutil nos seminaristas formados pelo seu seminário e na sua própria congregação dos padres sulpicianos essa devoção forte a Nossa Senhora inspirado no relato dessa irmã um dos alunos dos seminários de São Sulpício foi São Luís Maria Grignon de Montfort que transformou isso no tratado da verdadeira devoção mostrando-nos como Nossa Senhora efetivamente é o caminho mais fácil para nos ajustarmos com Nosso Senhor ora não foi essa a visão do profeta Elias quando diante daqueles anos de seca viu uma pequena nuvenzinha com o formato de mão humana no alto dos céus a qual cresceu e cobriu a terra inteira para que dela viesse a chuva que representa a encarnação do verbo de Deus nas securas e aridezes de nossa alma nas nossas lutas em todas as pelejas pelas quais passamos para sermos fiéis a Deus em nossas quedas em nossas deficiências precisamos escutar aquele clamor de São Bernardo olha para esta estrela chama por Maria ela é o espelho da justiça e portanto como espelho ela nos mostra o justo seu filho Jesus Cristo mas como espelho da justiça ela não apenas nos indica quem ele é e a sua santidade nela maravilhosamente representada mas ela causa uma influência espiritual sobre as nossas almas assim como a lua influencia as marés influencia a agricultura influencia a ordem natural Maria Santíssima é a nossa lua ela influencia a ordem sobrenatural pela qual somos regidos na direção de Jesus Cristo o seu brilho e a sua influência materna fazem com que nós cada vez mais nos aproximemos de Jesus Cristo portanto se a influência de Nossa Senhora nos leva de maneira tão profunda para dentro da luz da luz da luz de Cristo não nos protejamos dela pelo contrário banhemos-nos de lua exponhamos-nos a sua influência coloquemos-nos debaixo não apenas da sua intercessão porque ela não é como os demais santos apenas uma intercessora ela efetivamente age sobre nós existe uma doce influência da alma de Maria sobre as nossas almas existe efetivamente uma ação espiritual da Santíssima Virgem sobre os seus devotos ação que nós sentimos por exemplo quando nós vamos aos seus santuários eu sou absolutamente fascinado pelos santuários de Nossa Senhora porque ali não existe crise de fé a igreja pode estar em crise em vários lugares do mundo mas nos santuários da Santíssima Virgem não há crise ali só existe fé -milagres por todos os lados ações de graças pedidos de súplica socorro quantas vezes pude ir à aparecida e ver aquelas mãos levantadas dos devotos dirigidos para aquela pequenina imagem que mal se vê mas cuja influência causou um estrondo de milagres por todo o Brasil o mesmo acontece em qualquer santuário mariano a sua influência real é testemunhada por milhares e milhares milhões e milhões de peregrinos mas nós não precisamos ir a um santuário mariano claro de vez em quando é bom fazê-lo como um ato especial de devoção e de entrega nas mãos dela mas aqui agora em qualquer lugar nós podemos voltar o olhar do nosso coração para a Santíssima Virgem e dizer-lhe simplesmente mãe ajuda-me estende sobre mim a vossa mão eu sou um pecador mas vós sois Santíssima e sois minha mãe eu sou injusto sou iníquo sou torto mas vós sois Justíssima vós sois o próprio espelho da Justiça vinde socorrei-me endireitai-me como dizemos no Ave Maristela Inter para Tutum preparamos um caminho seguro um caminho reto uma vereda de justiça pela qual nós possamos trilhar todos os dias e nós olhando para as nossas falhas olhando para os nossos pecados podemos dizer-lhe vós sois o refúgio dos pecadores vós sois vida doçura e esperança a nossa olhando para mim eu só encontro motivos de desespero mas olhando para vós eu só encontro ternura bondade piedade piedade misericórdia por isso como vos foi entregue em vossos braços o vosso filho depois da crucificação morto eu como um pecador paralítico impotente incapaz coloco-me nos vossos braços para que vós possais endireitar-me e fazer-me andar pelas veredas da santidade mediante a vossa influência mediante a vossa intercessão mediante os vossos exemplos que a Santíssima Virgem caríssimos irmãos seja para nós este reflexo que jamais perdemos de vista que todos nós sejamos totalmente dela que nada haja em nós que não seja dela que todos os nossos pensamentos todas as nossas palavras todos os nossos trabalhos todos os nossos apostolados tudo seja feito numa união estreita com ela que é o melhor e mais perfeito modo o mais doce e o mais fácil para nos unirmos a aquele que é o único justo aquele que nos justificou pela sua morte e que nos justifica pela sua ressurreição que Maria Santíssima seja o nosso refúgio e o nosso ânimo em todas as nossas tribulações amém 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 amém